O corpo de bombeiros teve de ser chamado para o resgate. Esta advogada estava no parque quando o incêndio começou. Ficamos lá mais ou menos cerca de uma hora, uma hora e meia. A gente saiu por uma área, por uma outra área que não era a trilha principal. Eu acho que tiveram algumas pessoas que saíram por essa trilha principal. Ninguém ficou ferido. Nós tivemos que pegar esses turistas, colocar eles no meio das pedras, na parte do rio. Um local seguro, né? Que o fogo não alcançasse esses turistas. O Vale da Lua é um dos cenários mais conhecidos da Chapada dos Veadeiros, a 400 quilômetros de Goiânia. O fogo começou no início da tarde de domingo e ainda não foi controlado. Cerca de 100 homens, entre servidores e voluntários, trabalham no local, que é de difícil acesso. Três aeronaves também estão à disposição das equipes. Desde 2012, o Cerrado Brasileiro não era tão castigado com as queimadas. De janeiro a agosto deste ano, foram quase 32 mil focos de incêndio. O mês de setembro já registra mais de 6 mil notificações. Consequência do calor, do tempo seco e, principalmente, da ação humana. As causas do incêndio da Chapada dos Veadeiros estão sendo investigadas. O certo é que alguém colocou. O incêndio natural, o fogo natural, é somente quando acontece descarga elétrica, raio que cai na superfície. E aqui não está chovendo há muito tempo, não tem previsão de chuva. O incêndio natural, o fogo natural, é somente quando acontece descarga elétrica, raio que cai na superfície. O incêndio natural, é somente quando acontece descarga elétrica, raio que cai na superfície. O incêndio natural, é somente quando acontece descarga elétrica, raio que cai na superfície.